A Câmara de Comércio está de acordo com o manejo que está regular no que está passando no beach, com a qualificação free for all está aplicável para a sua atividade no beach. Ademais, o que a área está congestando a cava, há bem a ser que desejam de turistas no cruzeiro para também ser conhecidos com os beachos famosos, o beachos famosos de Aruba. Eu não imaginava as consequências disso aqui. Bem, afortunadamente, mostrará-se algo para garantizar a experiência de turistas com a Binaruba. Por lo general, está bom. E seita parte dita, o pensamento está metrante de a cinema beach policy. O presidente da Câmara de Comércio não tem tudo detalhe ainda, mas mostra que o manejo aqui tem sentido. o water sports, Riba Beach, Palapas, Tens, que está todo o beach over, e sendo que está que te queda um lugar público. Então, você tem um manejo assim, para o que está o beach, para manejar o saque, para manter a limpa também. E o uso, o usuário, para fazer a limpa também, para colocar o local, para manter o rio fora e não, sendo que tem tudo o direito de sinta e bom. Então, está todo o beach público, na Ruba Teina, já que já está assim. Mas, nós estamos aplaudindo o manejo, o cupido do manejo. E o detalhe está, não sai nada, mas, a gente quer dizer que está mais perto de Sáquia, em Campos do Sáquia também, e a nossa opinião de Sáquia.